Fala minha gangue, pessoal, já tô com o meu álcool em gel, aqui ó, inclusive vou colocar um álcool em gel aqui ó, na mão, beleza, vamos esfregar aqui, álcool em gel, também já tô com a minha máscara pessoal, aqui, e também gente, tô com a caixa de remédio, então eu posso passar mal que não tem problema, já estou aqui ó, preparadíssimo pessoal, pra fazer esse vai e vem. Eu vou passar muito mal, gente, é o vai e vem face to pinchos, resumindo né, face to pinchos significa que a gente vai fazer um vai e vem nos espinhos, eu acho que pinchos em italiano é espinhos, alguma coisa do tipo, rapaziada, quem fez foi o Romanascio, né, que é italiano, ele que fez esse vai e vem, e hoje vai ser um vai e vem envolvendo os espinhos do GTA. Deixa o laicão aí, vamos nessa pessoal, mano, a gente vai entrando uma reta cheia de espinhos, é isso mesmo, meu Deus do céu, já quebrou, velho, já quebrou, mano, ai, 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 ah, mas tem como, tem como, ah, tem como esquivar dos espinhos, nossa senhora, velho, o que que tá acontecendo aqui? Ai, que sem pneu é, sem pneu é ruim mesmo, sem pneu não tem como passar não, rapaziada, sem pneu, meu Deus, velho, não, mano, sem pneu esquece, rapaziada, esquece sem pneu, não, 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 boa, boa, vai, 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 mano, tem um monte, nossa, velho, uma Fórmula 1 sem os pneus, não tem como andar, rapaziada. Ah, velho, por que que você me bateu agora no finalzinho, velho, tá, vai, vai, só pega o checkpoint, só pega o checkpoint, ó, moleque, pegou o checkpoint, mano, eu vou passar muito mal, por isso que eu já tô até com o meu remédio já, álcool em gel, tô com os remédios tudo aqui, ó, olha o pneu, mano, ó, furou, velho, furou o pneu, velho, tá, passa a Fórmula 1, passa, mano, eu acho, que vai ser massa, velho, eu quero evitar a aglomeração, pessoal, até passei meu alquim em gel aqui. Ô, louco, passei, olha, mano, eu tô sem os pneus, galera, eu tô sem os pneus, o Romanasso sabe que eu gosto muito desses obstáculos, e ele acabou fazendo aí essa corridinha brabíssima aqui pra mim. Nossa, o maluco tá rampando ali, ó, eu vou manter, eu vou manter aqui zigue-zague. Vai, furou o pneu. Ah, agora furou o pneu, mano. Ou será que não, porque eu fui meio de lado. Nossa, senhorinha. Ai, mano, caraca, velho, calma aí, mano, calma aí. Os manos querem me rodar, velho. Aí, boa. Nossa, senhorinha, agora eu vou explodir a galera, ó. Foi. Foi, rampou. Rampou, galera, rampou, 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 rampou. Mano, eu tô em nono, gente, olha que eu tô me saindo bem até nessa... Nessa batalha. Nossa, velho, já furou o pneu, velho. Já furou o pneu, muita aglomeração aqui. Furou o pneu. Eu vou ir sem pneu, rapaziada. E ainda a batalha aqui tá com... Tá com chão de... Um chão de neve, rapaziada. Deixa ainda mais escorregadio o negócio. Deixa ainda mais escorregadio. Carrinho de golfe. Nossa, tem carrinho de golfe. Uh! Mano, eu vou pegar meu remédio já, velho, que eu tô passando mal. Gente, deixa o likeão aí pra fortalecer, que ajuda muito mesmo o canal. Vou postar também cada vez mais. Batalhas aí de vai e vem pra vocês. Mano, esse ramp bug me trollou muito, rapaziada. Só tem carrinho de golfe, mano. Daqui a pouco vai pra... Nossa senhora, furou o pneu. Furou o pneu, furou o pneu. Olha como que tá o pneuzinho ali, rapaziada. Olha o meu pneu. Anda. Vai, filhão. Aê! Ufa! Peguei o carrinho de golfe. O carrinho de golfe, sem sombra de dúvidas, é o carro mais tenso do GTA, pessoal. O carrinho de golfe. É um dos mais tensos. Não. Não, mano. Furou o meu pneu. Furou o meu pneuzinho, mano. Tô em quinto. Ótimo. Ah, velho. Voltei desde o... Mano, vou resetar, velho. Tô desde o começo já, velho. Vale mais a pena tu resetar, velho, quando tá numa situação dessas. Eu vou ir atrás dele, manos. Se eu for atrás do caminhão ponta de aço, vai dar bom, gente. Confia. Ai, calma. Deixa eu voltar, velho. Ai. Ai, acelera. Acelera, mano. Acelera. Ai, mano. Velho, tá livre, gente. Tá livre. Eu vou conseguir chegar agora no final. Eu vou chegar, pessoal. Eu vou chegar, hein. Ah, moleque. Boa. Cheguei, mano. Cheguei, velho. Muito tenso, bicho. Eu tenho que passar aqui nos pregos mesmo. Velho, eu vou passar pelos pregos mesmo, porque é o lado que... Tipo, tá todo mundo tentando esquivar dos pregos, sabe? Todo mundo. Nossa, furou pneu. Furou pneu, rapaziada. Tá sem pneu já. Velho, eu vou ir pelos espinhos mesmo. Porque tá todo mundo fazendo zigue-zague, saca? Nossa, velho. Tava em... De quatro. Tava em quatro. Tava em quarto já, velho. E aí o maluco me bate, velho. Mas é um safado. Vai, mano. Mano, acelera, velho. Acelera, velho. Boa, mano. Ó, moleque. Boa, gente. Caminhãozão, ponta de aço. Agora é a vez de me vingar de todo mundo. Ó, agora eu vou me vingar de todo mundo. Vou me vingar de você e você vai ver. Tava na quarta posição, pessoal. É a quarta posição que eu tava. Pessoal, se inscrevam no canal aí, porque todos os dias eu posto três vídeos novos. Tô querendo voltar aí muito com as batalhas de vai e vem. Então, se inscreva aí pra ninguém perder nadinha, beleza? Nossa, velho. O ramp bug acabou passando embaixo de mim, velho. Me rampou ali antes. Ponta de aço. Eu pensei, pessoal. Assim, eu juro pra vocês. Quando o Roma mandou esse serviço aqui pra mim, me mostrou, velho, que era um vai e vem com espinhos, assim. Eu pensei que ia ser tudo. Daqui até o final, saca? Com espinhos. Não pensei que fosse zigue-zague. Menos mal que é zigue-zague assim, pessoal. Menos mal. Se fosse... Tudo. Um chão. Tudo com espinhos. Nossa, é impossível de passar. Não. Essa motinha aqui, pessoal, é a rampante rocket. Ui, disse que veio muito. Vou passar aqui mesmo. O pneu tá no chão, hein? O pneu tá no chão. Por que você faz isso, mano? Eu vou morrer. Ai, acabou. Ah, mano! Que bosta! Véi! Eu mesmo que tô com o meu remédio aqui do lado. Boa, galera. Boa. Tô sem pneu, hein? Tô sem pneu, hein? Tô sem pneu, rapaziada. Tô com a motoca aqui sem pneu. Boa, boa, boa. Nossa, vou aqui pelos pregos. Boa! Boa, gente! Yes! Agora estamos aqui com um caminhão... Com um caminhão, não. Com uma caminhonete da polícia. Mano, sem sombra de dúvidas, é um dos vai-véns, assim, mais loucos, velho. É que eu gosto... Agora eu tive que... Né? Mano, esse... Esse vai-véns... E vem aqui é muito louco, velho. Eu gosto desse obstáculo. Esse obstáculo já tinha nas antigas no canal, como eu já falei, nessa última semana. Mas aí a Rockstar Games tirou. E agora voltou, pessoal, esse obstáculo. Tá, é mais vantagem pelos pregos, galera. Porque tá todo mundo... Dibrando esses espinhos aqui. Então é mais vantagem mesmo... Se aí pelos pregos... Que tá todo mundo dibrando, esquivando, saca? Ó, moleque! Galera, olha o que eu vou fazer com a rapaziada. Ó, ó. Ó aqui, ó. Eita bagaceira. Boa! Tô em segundão! Boa! Boa! Tô em segundão, rapaziada. Tô em segundão. Agora estamos aqui com o novo... Tá, vou ter que pegar aqui os pregos. Tá bom por aqui, ó. Tô com o novo super, pessoal. O Tigan. Tigan, Tigan, Tigan. Deu bom? Ah, e tem dois Ramp Bugs. Nossa, que imitada! Boa! Consegui ficar na plataforma ainda. Maravilha. Maravilha. Tô em segundão, pessoal. Tem 18 checkpoints, como vocês podem ver ali. 12 de 18. Ai, mano. O que que eu faço aqui? Boa. Nossa, tem um carro explodido. Tem uma moto também aqui jogada, ó. Tem uns carros explodidos aqui. Nossa, só esquiva, galera, ó. Tem que ir no zigue-zague, porque tá cheio de pregos aqui. Boa. Boa, essa aqui foi suave. Agora o caminhão ponta de aço. Segundão, 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 segundão. Com esse caminhão aqui, pessoal... Eu pensei que dava pra ir de boa, mano. Mas o Ramp Bug ganha dele, velho. Tem batalhas que o Ramp Bug, que é o carro rampa, é melhor do que o Ramp Bug. Tem umas que é melhor do que o ponta de aço, né? E tem algumas batalhas que o ponta de aço é melhor, velho. Mas hoje o Ramp Bug tá ganhando. Ele tá rampando a gente facinho. Olha. Eita bagaceira. Não, não. Nossa, que sorte. Meu amigo, que sorte que eu tive. Mano, que sorte que eu tive, velho. Consegui voltar pra base ainda. Vai dar muito ruim, velho. Vai, vai, acelera, 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 ó. Mano, a gente tá aqui com o carrinho, pessoal, de golfe. Isso aqui é uma tristeza, velho. Isso daqui é uma tristezinha. Mano, porque o carro me pode... Boa. Boa. Calma, calma. Vai pelo lado, maninho. Vai pelo lado, mano. Boa. Boa, 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 boa. Boa. Dei o díblio no maluco. Eu faço de conta que eu vou pra um lado, mas na real, eu vou pro outro lado, pessoal. Dei uma despertão aqui. Ó. Ó, ó. Dei uma despertão ali, rapaz. Vocês viram isso? Pensei que ia pra esquerda. O maluco pensou que ia pra esquerda. Na real, foi pra direita. Olha o outro safadão ali, ó, que quis me rodar. Boa, pessoal. Fórmula 1, hein. A Fórmula 1, pessoal. Sem o pneu, fica assim. Incontrolável. É muito impossível de controlar a Fórmula 1 sem o pneu. Ok, tô me saindo bem aqui. Ótimo, maravilha. Maravilha. Ele põe esse caminhãozinho. 16 de 18 checkpoints. 16 de 18. Velho, eu já vou resetar, velho. Melhor resetar do que... Acelera. Olha quem fez. Foi o Romanácio. Boa. Confia no pai. Tá livre, pessoal. Tá livre, hein. Eu vou chegar ali no final. Boa, tá livre, pessoal. Tá livre, hein. Tá livre, hein. Boa. A galera tá todo mundo... Vindo também. Nossa, tô vendo a linha de chegada. Cadê o primeiro colocado, pessoal? Ele não pode passar, velho. De jeito nenhum. Hum. Véio do céu, velho. Ah, o maluco terminou. Fica aí, se ligou um segundão? Não. O que que tá acontecendo, bicho? Meu amigo do céu. Não entendi. Foi a... Nada. Ok, tava todo mundo voltando. O maluco tá com um carrinho de golfe. E ele se joga pra cima de um super. De um esportivo, né? Uma moto também, velho. Acelera, mano. Não! Fez de propósito. Cara, fez de propósito. Fez de propósito, mano. Se fez de propósito, me levar até no final de novo. Se fez de propósito, mano! Véio, não é possível. Ô, véio. Eu tava em cima, mano. Que sujeira, mano. Não é possível. Ah, velho. Mentira, mano. Eu vou ter que resetar. Não vou mexer em segundão, velho. Nem a pau, velho. Nossa, mano. Eu vou caçar esse maluco, velho. Vou pegar o nome dele e vou caçar ele. Ele fez de propósito isso, mano. Ele fez de propósito, mané. Eu tava aqui, rapaziada. Aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Mas, galera. Os vencedores também, ó. Ficam na... Né? A galera... Né? Os profissas também sofrem às vezes, né, galera? Você, velho. Foi você mesmo. Seu pilantra marginal. Foi ele, pessoal, que me destruiu, velho. Certeza. Foi aquele ramp bug ali. Aquele ponta de aço. Foi aquele caminhão ponta de aço, velho. Nem a pau, bicho. E, pô, agora com essa motinha aqui vai ser... Ia ser moleza, pessoal. Chegar no final com essa motinha. Olha só. Vou ficar agora na terceira posição. Mas tá valendo. Tá valendo. Eu pensei que ia ser muito pior. Ver... Mano, olhem só pelo lado positivo. Nem precisei, pessoal. Toma o meu remédio. Esquece. Bom, gente. Foi um vai e vem aqui bem diferenciado hoje. O vai e vem mais louco que eu já fiz. Envolvendo aí esses pregos, né, na pista. Esses espinhos. É... Mano, eu pensei que ia passar mal, galera, nesse vai e vem aqui. Eu pensei que... Mano, eu pensei que ia ser, tipo assim, injogável. Mas não foi. Ia ser, talvez, injogável. Se fosse uma reta gigantesca só com esses pregos, né. Aí, talvez, sim, poderia ser injogável. Mas, assim, foi legal, pessoal. Eu só gostei, só que eu tô com raiva, pessoal. Meninão do ponta de aço. Fique esperto. Que eu vou te caçar. Fica ligado. Não diga... Que eu não... Te avisei. Fica ligado, então, meu parça. Deixa o joinha aí, pessoal. Se inscrevam no canal. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.